Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e chegamos hoje à lição de número 11, cujo título é Viver para a Eternidade. O texto bíblico é Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, e ele vai tratar da parábola do Rico e do Lázaro. Nós estamos já chegando ao final deste trimestre e eu quero perguntar, você já está preparado para o próximo trimestre? Você já tem a nova lição da Escola Sabatina? No site da Editora Luz do Mundo, você pode adquirir o seu exemplar, tanto da lição avulsa, quanto fazer a sua assinatura para o ano todo de 2025. Além da lição de jovens, lá está disponível também a lição de adultos e também a lição das crianças, das diversas classes. Então, com apenas um momento que você se dedicar a isso, você pode garantir a sua assinatura para o ano de 2025. Então, acesse o site www.editoraluzdomundo.com.br e já garanta o seu guia de estudos para o próximo trimestre. Muito bem, agora nós vamos para o estudo da parábola do Rico e do Lázaro. Porém, antes de lermos propriamente o texto aqui indicado na lição, eu quero chamar a sua atenção para o contexto em que está inserida essa parábola. Note que a parábola do Rico e do Lázaro, ela começa aqui em Lucas capítulo 16, acompanhe na sua Bíblia, no verso 19. Então, o capítulo não é aberto com essa parábola. O que veio antes? O que antecedeu Jesus contar essa parábola? Bem, no início de Lucas 16, Jesus conta a parábola do administrador infiel e só depois ele conta a parábola do Rico e do Lázaro. Então, existe um intervalo entre essas duas parábolas. O que aconteceu nesse intervalo? Bem, a lição que Jesus extraiu da parábola do administrador infiel é que o uso das oportunidades presentes determina o nosso destino futuro. E quando Jesus terminou de contar essa parábola, veja o que aconteceu, o que está escrito ali nos versos 14 e 15. É dito assim, os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Ou seja, os fariseus riam, debochavam de Jesus pelo ensino da parábola do administrador infiel. E o verso 15 diz, Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Então, o que acontece depois que Jesus conta a parábola do administrador infiel e antes dele contar a parábola do rico e do Lázaro, é justamente essa zombaria que os fariseus fazem quanto ao que Jesus acabou de falar. E a parábola do rico e do Lázaro surge justamente nesse fluxo. Por meio dessa parábola, Jesus vai rebater exatamente a zombaria dos fariseus. Ele vai demonstrar que não adianta ser importante diante dos homens e ser desobediente diante de Deus, como era o caso dos fariseus. Eles se apegavam à sua importância social. Jesus vai ensinar pela parábola que é melhor ser insignificante diante dos homens, como era o caso do mendigo, mas ser obediente a Deus. E ele vai novamente reforçar também, por meio da parábola do rico e do Lázaro, que o uso das oportunidades na vida presente determina o destino futuro. Então, é nesse fluxo de acontecimentos, é nesse fluxo de raciocínio que a parábola do rico e do Lázaro está inserida. Vamos à leitura dela. Lucas 16, a partir do verso 19, diz assim, Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. A primeira expressão que nós vamos destacar desses versos é aquela que diz assim, se regalava esplendidamente. O que significa isso? Eu estou usando aí a versão Almeida, revista e atualizada. E para entender melhor essa expressão, eu fiz constar ali na tela como a nova tradução da linguagem de hoje verte esse trecho. Ela diz que o homem rico dava uma grande festa, todos os dias. Isso é o que significa se regalar esplendidamente. A segunda informação que nós vamos retirar desses versos é que ali no verso 20 está registrado que Lázaro, o mendigo, jazia a porta do rico. O que significa essa expressão jazia? Ela indica que aquele mendigo era inválido, talvez um aleijado, alguma forma de limitação desse tipo. Ele não conseguia se locomover sozinho. Por isso ele jazia ali. Essa é a força da expressão, a força dessa palavra. Não era, então, um necessitado, um pobre, que passou ali apenas uma vez e desapareceu. Aquele mendigo estava sempre ali, à espera de ser ajudado. Então, o rico da parábola, ele teve oportunidades diárias de ajudar a Lázaro, mas se negou a fazer isso. Não foi um encontro casual. Não foi um encontro rápido, como aquela pessoa que está pedindo ajuda ali no sinal, mas o semáforo abriu e não deu tempo de você ajudá-lo. Não, não foi um encontro casual. Lázaro jazia a porta do rico. Ele estava ali cotidianamente. O que aumenta ainda mais a culpa, a responsabilidade daquele homem rico de não tê-lo ajudado. Próxima expressão. Ali, ao final do verso 21, é dito que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Isso é um indicativo do estado de miséria completa em que Lázaro estava. Ele era incapaz de se defender desses animais que vinham atentar contra o seu próprio corpo. Então, essa cena pinta aqui o estado completo de desamparo de Lázaro em contraste com o grande conforto de que gozava o homem rico. E aqui, a primeira lição moral que nós retiramos para nós é a lição de responsabilidade social. A beneficência social que cada um de nós deve cumprir apenas pelo fato de ser cristão. O comentário que o livro Parábolas de Jesus faz, A leitura dele está indicada aqui na lição de domingo. Leia Parábolas de Jesus capítulo 21 e o nome do capítulo é Como é decidido o nosso destino. Eu peguei um parágrafo desse capítulo aqui e está aí na tela para nós lermos juntos dessa primeira lição sobre beneficência social. O texto diz assim, Hoje, em nossa vizinhança, há muitos famintos, nus e sem teto. Se negligenciarmos repartir nossos meios com esses necessitados e sofredores, vamos sobre nós um fardo de culpa que um dia temeremos enfrentar. Toda avareza é condenada como idolatria. Toda condescendência egoísta é, aos olhos de Deus, uma ofensa. Então veja como o pecado de se negar a fazer a beneficência social, o pecado de se omitir de ajudar quem precisa, como ele é grave. Ele é equiparado ao pecado de idolatria. Por quê? Porque quando eu me nego a auxiliar quem está num estado de necessidade, eu me coloco num nível superior. Eu estou idolatrando a mim mesmo. Eu não estou reconhecendo no outro a imagem e a semelhança de Deus. Eu estou me colocando em um patamar mais elevado do que a imagem e semelhança de Deus. E, portanto, eu estou cometendo idolatria. Então, com quanta atenção, com quanto cuidado, nós devemos olhar o caso dos pobres e dos sofredores. Agora, avançando no raciocínio, existe também uma leitura espiritual que pode ser feita dessa parábola. E nessa leitura espiritual, o homem rico é um símbolo, é uma representação do povo de Israel, dos israelitas, do povo da antiga aliança que Deus escolheu. Israel é representado pelo homem rico. Por quê? O homem era rico porque tinha muito dinheiro. E Israel? Era rico em que sentido? Israel era especialmente rico porque a ele foi dado os oráculos de Deus e também a missão de levar a salvação para o mundo inteiro. Veja esse texto do profeta Isaías, capítulo 49, verso 6, que está aí na tela. É dito o seguinte, Agora veja o restante do verso onde está a missão do povo de Deus da antiga aliança. Diz assim, Então qual foi o objetivo de Deus ao levantar Israel como nação, ao entrar em aliança com eles? Deus desejava que Israel fosse luz para os gentios. Deus desejava que o povo de Israel levasse a salvação até as extremidades da terra. E por isso eles eram ricos. Eles tinham a revelação de Deus. E eles tinham uma missão muito elevada. A questão é, da mesma forma que o rico não cumpriu a sua missão, o seu dever de ajudar ao necessitado, ao mendigo, Israel também não cumpriu a sua incumbência de ser luz para os gentios. E deixou que os povos gentios, os povos das extremidades da terra, passassem fome espiritual. Porque não forneceu o alimento espiritual para eles. Veja que essa é exatamente uma das reprovações que Jesus faz lá no final da sua vida, na última semana de sua vida, antes de ser crucificado. Por exemplo, esse próximo texto, de Mateus capítulo 23, nele Jesus diz o seguinte, Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Então note, os líderes religiosos, eles tinham conhecimento das revelações de Deus, dos oráculos de Deus. Eles não eram ignorantes em relação à sua própria missão. Porém, embora eles estivessem assentados na cadeira de Moisés, o que eles faziam? Veja o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E qual é o resultado desse procedimento dos líderes religiosos, que em vez de apresentar a verdade de Deus para as nações pagãs, para os gentios, ficavam muito apegados em cerimônias, em regras que eles próprios inventaram, e não que Deus determinou que eles seguissem? Qual era o resultado desse tipo de religião? Jesus fala o resultado lá no verso 13, de Mateus 23. Ele diz assim, uma lamentação, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, esse procedimento de Israel e dos líderes religiosos era um afastamento, era uma barreira, era um empecilho para que os gentios conhecessem a revelação de Deus. Da mesma forma que o homem rico não abria os portões da sua casa para o mendigo ali se alimentar, Israel também, com o seu procedimento, colocava barreiras para que os gentios entrassem na aliança. E por isso, em um aspecto metafórico, Israel, assim como o homem rico da parábola, estava mantendo os gentios em uma situação de fome espiritual. Então note, embora essa parábola de Jesus tenha uma aplicação para cada um de nós, ela também ilustra a situação de Israel no seu relacionamento para com Deus e para os povos vizinhos que ela deveria alcançar. Vamos seguir agora para os próximos versos. Lucas 16, a partir do verso 22, diz assim, Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá, passar para nós. Esses versos são muito ricos que nós acabamos de ler. Nós vamos gastar bastante tempo com eles. Há muitas expressões ali que nós precisamos destacar. Mas o primeiro destaque que eu quero fazer é a quem o homem rico se dirige no momento da sua aflição. Note a expressão que ele fala lá no verso 24. Ele diz assim, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Nessa situação de aperto, nessa situação de frustração, o homem rico não orou para Deus, mas orou para Abraão. E assim, ele demonstra que colocava Abraão acima de Deus e que confiava a sua salvação pelo parentesco que tinha com Abraão, porque ele era homem judeu e, portanto, filho, descendente de Abraão. Perceba que essa fala do homem rico mostra que a sua ênfase religiosa estava no seu status, estava no parentesco, estava na sua ascendência abrahâmica. Isso é muito interessante de notar. É exatamente o homem que se ampara no seu status que recebe a condenação, que recebe a punição no pós-vida. E aqui nós temos uma lição interessantíssima para nós. Imagine nós pautarmos a nossa compreensão religiosa por esse mesmo critério do homem rico. Nós poderíamos falar eu sou adventista. Eu não sou qualquer outro protestante aí, eu muito menos sou um evangélico comum. Eu sou adventista. E essa frase ela já vem imbuída de uma crença de que o seu status de pertencer a uma corporação religiosa já o coloca de alguma forma em prestígio diante de Deus. Mas veja, esse é o pensamento do homem rico que é reprovado na parábola. Nós poderíamos dar outros exemplos também. Eu posso falar eu não trabalho no sábado, portanto, eu já estou recomendado diante de Deus. E veja, não trabalhar no sábado é algo correto, mas o que o mandamento pede vai além disso. O mandamento pede que você santifique o sábado. E nós poderíamos prosseguir com outros exemplos também. Eu poderia falar eu nunca roubei, eu nunca matei, então eu possuo um status que me recomenda diante de Deus. Mas em todos esses exemplos nós estamos vendo o fenômeno da justiça própria, que é quando o ser humano, em vez de tomar para si o padrão de justiça de Deus, ele define o seu próprio padrão de justiça. E por seguir o próprio padrão de justiça que ele estabeleceu para si próprio, ele se enxerga justificado diante de Deus. Ele se enxerga bom diante de Deus. Isso é o que acontecia com o homem rico da parábola. Isso é o que acontecia com a liderança dos judeus na época de Cristo. Eles confiavam no seu status, eles confiavam no seu parentesco com Abraão. Eles criavam para si padrões de justiça que eram diferentes dos padrões de Deus e muito rebaixados se comparado ao padrão de Deus. E cumprindo esse padrão de justiça própria, eles viam a si mesmos como justificados. Esse erro pode acontecer na minha e na sua vida também. E é isso que o profeta Isaías chama de trapos de imundícia. Quando nós criamos o nosso padrão de justiça, o alcançamos e estamos satisfeitos por alcançá-lo. Mas o padrão de justiça de Deus é muito mais elevado, é muito superior, porque o próprio Deus é o Deus Altíssimo. E aqui nesse ponto da parábola, novamente nós conectamos a parábola do rico e do Lázaro com o contexto que a precedeu. Jesus conta a parábola do administrador infiel, os fariseus zombam dele e Jesus fala assim, aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E é exatamente esse fenômeno que está acontecendo com o homem rico e com a nação de Israel. O homem rico, ele se apega ao seu status, um status de ser filho de Abraão e, portanto, ele goza de uma posição elevada diante dos homens. Mas o ensinamento aqui é Deus não reconhece o status que os homens reconhecem. Deus não avalia o caráter pelo status. Deus avalia cada pessoa por sua pureza e por sua sinceridade. Então, aqui novamente, Jesus mostra que o reino de Deus funciona com uma lógica distinta daquela lógica pela qual os homens que estão distantes de Deus pautam a sua vida. E aqui existe uma advertência para nós. Cuidado ao se amparar no seu status. Cuidado ao se amparar no seu histórico. Não, eu nasci na igreja, eu nasci na igreja, eu dou estudos bíblicos, eu sirvo a comunidade, eu canto lá na frente da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. não rebaixe a vida religiosa, a sua performance, ao seu status, ao que você faz, ao que você deixa de fazer. A religião bíblica, ela é mais profunda, ela tem a ver com pureza de coração e não com performance exterior que é louvada pelos homens. E aqui, existe um contraste muito interessante. Ao passo que o homem rico apela para Abraão, confiando no parentesco com ele, portanto, no seu status, Lázaro nada fala na parábola. E o que é mais interessante é que o nome Lázaro vem de uma expressão no hebraico que significa Deus ajuda. O nome Lázaro significa Deus ajuda. Então, o próprio nome de Lázaro antecipa o seu comportamento, o seu caráter. Lázaro baseia sua vida na graça, no que Deus pode fazer por ele e não em seu status, não em sua performance, porque como um mendigo paralítico, Lázaro não tem nenhuma performance, Lázaro não tem nenhum status para oferecer. E, portanto, Lázaro espera a ajuda de Deus. No próprio nome do personagem existe um contraste com o homem rico. O homem rico confia no status, no parentesco, na performance. Lázaro confia em Deus, é Deus que ajuda. A ênfase está na graça de Deus. E aqui, com essa sutileza do nome empregado, Jesus novamente reafirma qual deve ser a postura dos seus seguidores no seu relacionamento com Deus. Agora, prosseguindo, vamos entrar naquela parte que as pessoas dizem que é a parte mais espinhosa da parábola. Eu destaco que ali no verso 23 é dito assim, no inferno. O homem rico foi para o inferno e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa palavra ali, inferno, ela vai trazer um grande incômodo a você que é um adventista de já alguns anos e aprendeu nos cursos bíblicos e também pela sua leitura do ano bíblico que o inferno não existe, que ele é uma criação medieval. Por que, então, a Bíblia está usando essa palavra? Aliás, vou mudar a pergunta. Quando se fala em inferno, qual é a imagem que vem à sua mente? Certamente é aquela imagem dos desenhos animados, do cinema, de um buraco no fundo da terra que tem muito calor, tem chamas de fogo, tem um lago de fogo e ali existem tormentos eternos. Não é essa a ideia popular, não é essa a ideia do cinema, pois, então, pela mesma versão bíblica que eu estou dizendo, é possível nós desmentirmos essa ideia para mostrar que inferno na Bíblia não corresponde a isso. Veja só o texto de Apocalipse 20, verso 14. Ele diz assim, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja que interessante esse verso. É dito que o inferno é lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, o inferno será consumido pelo lago de fogo. Apenas por esse verso, nós já podemos ver que o inferno de que fala a Bíblia não corresponde àquele conceito popular de um buraco com um lago pegando fogo com muitas chamas dentro, porque ali o inferno é jogado dentro do lago de fogo. O inferno é algo que vai ser consumido no lago de fogo. Portanto, inferno e lago de fogo não podem ser a mesma coisa no ensino bíblico. Se nós formos ao texto grego, nós vamos ver que a palavra que é traduzida por inferno, tanto lá em Lucas 16 quanto ali em Apocalipse 20, é a palavra Hades. E é importante nós memorizarmos isso para entendermos melhor a parábola que estamos estudando. A tradução do Novo Testamento para inferno vem da palavra grega Hades. E na prática, o que é o Hades que aparece no Novo Testamento? Para entendermos isso, nós podemos checar uma outra ocorrência dessa palavra que aparece lá no sermão que Pedro prega no Pentecostes quando o Espírito Santo cai sobre eles e eles passam a falar novas línguas. Veja, eu recortei ali na tela parte desse sermão de Pedro quando ele está falando de Jesus que Deus o ressuscitou dos mortos. Veja a fala de Pedro, ele diz assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Então Pedro, no seu sermão, está citando um salmo de Davi, é o salmo 16, e veja como ele vai aplicar esse verso a Jesus. Verso 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, não deixará a minha alma no rades. Algumas bíblias dizem, não deixarás a minha alma no inferno, não deixarás a minha alma na morte, no rades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro usou esse texto do Antigo Testamento e o aplicou para Jesus, dizendo que se Jesus ressuscitou, ele não ficou retido na morte, ele não ficou retido no inferno, ele não ficou retido no rades. Então rades, na maneira que é usado no Novo Testamento, significa sepultura, significa sepulcro, significa aquele local onde o cadáver é depositado. O argumento de Pedro ali é que Jesus não ficou na sepultura porque ele ressuscitou. Esse é o uso que o Novo Testamento faz da palavra rades. O rades da Bíblia é a sepultura, é o túmulo, ok? Agora, voltando novamente a esses versos da parábola, a questão que gera mais discussão é, aí nós temos pessoas mortas conversando entre si no pós-vida. Mas, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que os mortos conversam entre si ou mesmo que os mortos podem conversar com os vivos, como dizem alguns. Bem, vamos ao ensino bíblico e a passagem principal que nós vamos citar aí é Eclesiastes capítulo 9 versos 5 e 6 e é dito o seguinte, Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Se eles não sabem coisa nenhuma, eles estão em um estado de inconsciência. E o texto continua, Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, ou seja, os mortos não têm sentimentos, os mortos não têm nenhuma afetação. Por quê? O texto termina, Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não têm ação, os mortos não têm sentimento, os mortos não têm consciência, os mortos não têm entendimento de nada, eles não interferem na vida dos vivos. E se nós formos para o livro de Salmos, esse mesmo conceito aparece lá também. Salmos capítulo 6 verso 5 diz, Pois na morte não há recordação de ti, está se dirigindo a Deus, o morto não se recorda de Deus. No sepulcro quem te dará louvor? O morto não louva a Deus, porque o morto está em um estado de inatividade, em um estado de inconsciência. O Salmo 115 diz a mesma coisa, ele diz, Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então veja que a morte também é chamada de região do silêncio. Por quê? Porque lá não há atividade, lá não há fala, não há qualquer ação, lá existe o silêncio absoluto pela inação. Agora, se esse é o entendimento bíblico, como então explicar a parábola de Jesus? O Antigo Testamento, que era a Bíblia que havia nessa época da parábola, ensina por acaso que depois da morte existe vida consciente e que os mortos conversam entre si? Não. A Bíblia não ensina isso. Os mortos estão em um estado de inconsciência. Acabamos de estudar isso. Porém, entre os que estavam ouvindo Jesus falar, havia muitos que acreditavam em um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição. E Jesus se vale das crenças deles para contar a parábola e retirar dela uma lição moral. E pode ser que você esteja se perguntando, se a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, de onde foi que os judeus tiraram essa ideia de vida consciente depois da morte? E vamos falar disso agora. Nós vamos precisar abrir um grande parênteses aqui no nosso estudo. Nós vamos dar um passo para trás e em seguida dar dois passos para frente. Vamos começar falando da transição do Antigo para o Novo Testamento. Se você abrir sua Bíblia lá em Malaquias 4, o último capítulo do Antigo Testamento, vai ver que Mateus capítulo 1, primeiro capítulo do Novo Testamento, começa na página seguinte. E para muitos estudantes superficiais da Bíblia, isso causa a impressão de que no curso da história acabou um testamento e logo começou outro, como se não houvesse um intervalo entre eles. Porém, a verdade é que entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, passaram cerca de 400 anos. Isso é muito tempo. A título de comparação é o mesmo período entre o descobrimento da América por Cristóvão Colombo e a proclamação da República Brasileira. Mas você sabe o que aconteceu nesses 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento? Do ponto de vista religioso, esse intervalo é chamado de período de silêncio profético, pois nenhum profeta inspirado atuou em Israel e em Judá nesse tempo. É verdade que muitos livros de temas espirituais foram escritos nesse período, mas eles são considerados apócrifos e não fazem parte da Bíblia protestante. Alguns deles até fazem parte das Bíblias católicas. Mas eu quero chamar sua atenção principalmente para a mudança política que aconteceu nesse período. Você se lembra lá das profecias de Daniel sobre a sucessão dos impérios mundiais? No capítulo 2 do seu livro Daniel interpreta a estátua do sonho de Nabucodonosor e diz que cada metal representava um império. No capítulo 7, Daniel tem uma visão de quatro animais saindo do mar e novamente cada um deles representava um império na seguinte sequência, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Já no capítulo 8, em uma nova visão mais específica, Daniel vê um cordeiro lutando contra um bode. mas não havia força no carneiro para resistir ao bode e ele pisoteia o carneiro e se engrandece. E no verso 21 nós encontramos a interpretação. É dito que o bode peludo é o rei da Grécia. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Porque é exatamente no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento que isso acontece. Nesse período houve uma sucessão de impérios mundiais. O império medopérsia que até então dominava sobre o povo de Deus, sobre os judeus, ele dá espaço para o império grego de Alexandre o Grande. Veja no mapa a partir do lado esquerdo. Em 334 a.C., Alexandre sai da Macedônia com o seu exército e vai atacando os domínios persas. Dois anos depois, em 332, Alexandre conquista a região do Levante e chega a Jerusalém. Então, um governante grego é nomeado para administrar a Judéia. E com a mudança política ocorreu também uma mudança cultural, que tem tudo a ver com essa discussão da imortalidade da alma no Novo Testamento. O período entre o Antigo e o Novo Testamento também é chamado de período helenístico, um período de difusão da cultura grega nas regiões conquistadas por Alexandre o Grande e também por seus sucessores, inclusive na Judéia, entre o povo de Deus. No intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, a cultura grega foi sendo absorvida pelos judeus. O vestuário do povo de Deus foi sendo adaptado ao estilo grego. O teatro e as dramatizações foram introduzidas em Jerusalém para copiar aquelas tão famosas tragédias gregas. E como a educação dos gregos dava grande ênfase aos esportes, alguns judeus mais progressistas introduziram jogos, corridas, competição de boxe e um sumo sacerdote de nome Jazão chegou até construir em Jerusalém um ginásio onde se podia praticar atletismo, luta e natação. E assim como hoje em dia o inglês é uma língua franca, ou seja, é o idioma usado internacionalmente e também o idioma usado para a difusão de conhecimento, nos 400 anos de silêncio profético, o grego se tornou a língua franca. Os livros do Antigo Testamento foram traduzidos do hebraico para o grego e receberam o nome de Septuaginta e o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Então, a cultura grega alterou a moda, a arquitetura, a arte, os esportes, a linguagem e também a filosofia. Essa não poderia ficar de fora, pois, afinal de contas, os gregos são conhecidos mais pela filosofia do que por qualquer outra característica. E o traço da filosofia grega que vamos destacar aqui é o dualismo, muito presente em Sócrates e Platão. Segundo o dualismo grego, existe o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é esse que nós experimentamos com o nosso tato, com o nosso olfato, nosso paladar, nossa visão e audição. Porém, a sabedoria, o conhecimento profundo sobre as coisas não é alcançado com o uso dos sentidos, mas com o uso da razão. É a razão que leva a consciência ao mundo das ideias. O corpo físico com os seus sentidos, na verdade, ele nos atrapalha a obter conhecimento, segundo a filosofia grega. Basta você pensar, quantas vezes achamos que nós vimos algo e nós não vimos? Nossa visão é falha. Quantas vezes entendemos errado o que alguém falou? Nossa audição nos leva a equívocos. E quantas vezes por uma dor de dente nós não conseguimos nos concentrar nem pensar direito? Então, para Platão, o ser humano só consegue ser plenamente racional e atingir o conhecimento quando ele deixa de ter os cinco sentidos. E quando é que nós perdemos os cinco sentidos? Na morte. Então, para o dualismo grego, a morte liberta a alma para o mundo das ideias. E sem as amarras e os vícios do corpo físico, a alma é livre para existir e raciocinar no mundo das ideias. E nesse ponto você já captou como isso foi absorvido pelo pensamento judaico-cristão, não é mesmo? Nós passamos a dizer que a carne é má, que o corpo é a sede dos desejos e paixões e que para sermos justos e corretos nós temos de mortificar o corpo. A nossa redenção será quando nos livrarmos do corpo pecaminoso, pois então a nossa alma não precisará mais conviver com as inclinações da carne. Mas isso é dualismo grego absorvido pelo povo de Deus. A Bíblia não ensina assim. E nesse ponto nós voltamos para a parábola do Rico e do Lázaro. Essa história é uma adaptação judaica do dualismo grego. Como assim? A primeira coisa que temos de observar é o seguinte, foi Jesus que inventou os elementos dessa história ou ele usou conceitos que já eram popularmente conhecidos? E a resposta é não, não foi Jesus que inventou os elementos dessa história do Rico e do Lázaro. Jesus apenas fez uso de uma crença popular para retirar dela uma lição moral. E isso nós podemos provar, por exemplo, pelos escritos de Flávio José. Ele foi um famoso historiador que viveu no primeiro século da era cristã. Ele foi contemporâneo dos apóstolos e dos primeiros cristãos. E sua mais importante obra foi o registro presencial da destruição de Jerusalém no ano 70, em cumprimento das palavras de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra. Os escritos de Flávio Joséfo são usados como fonte primária para o estudo da revolta dos judeus contra os romanos. E eles também fornecem informações muito valiosas sobre a sociedade judaica da época, no que eles acreditavam e como eles viviam. Pois bem, você se lembra de que em Lucas 16 o rico morre e vai para o Hades? Na mitologia grega, Hades era tanto o nome de um deus quanto o nome do lugar de domínio desse deus, que era o mundo subterrâneo, para onde a alma dos mortos era levada. Flávio Joséfo estava contaminado com essa crença grega, mas não por completo. Por isso, ele escreveu uma obra chamada assim, Discurso aos Gregos Concernente ao Hades, e o objetivo dele era convencer os gregos de que a permanência da alma no Hades não é incompatível com a ressurreição do corpo, que é justamente o ensino do Antigo Testamento. Vamos ver alguns trechos do que Flávio Joséfo escreveu. Agora, quanto ao Hades, onde as almas dos justos e injustos ficam detidas, é necessário falar dele. O Hades é um lugar no mundo não regularmente concluído, uma região subterrânea, onde a luz deste mundo não brilha. Essa região considera-se como um local de custódia para as almas, em que os anjos são nomeados como guardiões para elas, que lhes distribuem castigos temporários de acordo com o comportamento e atitudes de cada um. Na parábola de Jesus, o rico vai para o Hades e é atormentado com chamas. Joséfo também fala do Hades e dos castigos temporários. Então, perceba que as duas narrativas são similares. Mas vamos continuar a leitura. Joséfo diz assim, Nesta região há um determinado lugar isolado como um lago de fogo inextinguível. Nele, supomos que ninguém até agora tenha sido lançado, mas está preparado para um dia já determinado por Deus, em que uma sentença justa será merecidamente lançada sobre todos os homens, quando os injustos e aqueles que foram desobedientes a Deus serão destinados a este castigo eterno, ao passo que os justos obterão uma incorruptibilidade e nunca perderão o reino. Estes, os justos, também se encontram confinados no Hades agora, mas não no mesmo lugar em que os injustos estão confinados. E desse trecho, nós precisamos destacar duas coisas. A primeira delas é a seguinte, os gregos acreditavam que a punição era executada no Hades logo após a morte, mas Joséfo se contrapõe dizendo que o lago de fogo está preparado, mas o castigo de queimar nele só ocorrerá depois do juízo de Deus. A segunda coisa é que Joséfo diz que os justos também estão no Hades, mas não no mesmo lugar que os injustos. E no parágrafo seguinte, Joséfo explica em qual parte do Hades estão os justos. Preste atenção na leitura. Com eles, os justos, não há lugar de labuta, sem calor ardente, nenhum incômodo por frio, nem quaisquer abróleos existem lá, mas o semblante dos pais e dos justos é o que eles veem sempre sorrindo sobre eles, enquanto esperam por aquele descanso e a nova vida eterna no céu, que é o que vem após esta região. Este é o lugar que chamamos o seio de Abraão. Veja que interessante, Jesus falou do seio de Abraão na parábola e Joséfo também usou a mesma expressão. Mas agora, seguindo a leitura, note como Joséfo explica a separação entre o local dos justos e dos injustos. Porque um caos profundo e largo está fixado entre eles, entre os justos e os injustos. De modo que um homem justo que tem compaixão deles não pode ser admitido no outro lado, nem pode o injusto se ele fosse ousado o suficiente para tentar fazê-lo, passar por ele. Na parábola, Jesus fala exatamente o mesmo, dizendo que um grande abismo está entre o rico e o Lázaro, de modo que ninguém pode atravessar de um lado para o outro. Nós acabamos de ler um documento judaico do primeiro século. Ele prova que Jesus não foi o inventor dos conceitos dessa parábola, mas que ele utilizou uma crença popular da época que os judeus assimilaram da mitologia e mesmo da filosofia grega. Jesus abordava o povo com linguagem e exemplos que eram acessíveis a todos e Jesus procurava tirar proveito do que era familiar para ensinar as grandes lições do Evangelho. Então, Jesus fez uso dessa crença popular não para endossá-la, não para confirmá-la, mas para impressionar as mentes de seus ouvintes com a verdade de que o destino eterno de cada um é decidido em vida e que depois da morte nada pode ser feito para reparar os nossos erros. O objetivo de Jesus era dar uma lição moral, o objetivo não era explicar o que ocorre depois da morte. Da mesma forma, quando nós contamos para as crianças a fábula da formiga e da cigarra, por exemplo, nosso objetivo não é ensinar que um inseto toca viola e o outro não. O objetivo da fábula é passar a lição moral de que o trabalho deve vir antes do lazer. Os detalhes dessas historinhas não têm um significado literal. Esse princípio de não interpretar literalmente todos os detalhes de uma parábola, a menos que o contexto indique de outra forma, ele também pode ser visto na história anterior que Jesus contou, no mesmo capítulo de Lucas 16, a parábola do administrador infiel. O administrador era corrupto e o patrão descobriu que ele desviava dinheiro. E sabendo que ele seria demitido, o administrador começa a se preocupar com o seu futuro porque alguém demitido por infidelidade não conseguiria trabalho em outro lugar. Sobrariam para ele duas opções, ou trabalho braçal ou pedir esmolas. Mas o administrador fala assim, trabalhar na terra eu não posso e de mendigar eu tenho vergonha. Então ele arquiteta um plano muito sagaz. Ele diminuiria de forma fraudulenta. a dívida dos devedores do seu patrão e quando ele fosse demitido esses devedores o receberiam em suas casas como pagamento pelo favor, pelo jeitinho corrupto. E Jesus arremata a parábola da seguinte forma, e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. repare que se essa história for tomada como representação da verdade para os crentes, então a parábola de Jesus estaria ensinando que nós devemos usar de desonestidade nos negócios para conseguir benefícios. Mas o que é relevante é a lição moral da parábola e não os detalhes. Na parábola do administrador infiel, a lição moral é que devemos aproveitar as oportunidades do presente para nos prepararmos para um futuro no céu. Portanto, ao lidar com parábolas, tome cuidado com a ânsia de querer atribuir um significado a cada mínimo detalhe. Mantenha o foco na lição moral que a parábola pretende passar. E com isso, nós voltamos aqui novamente para a parábola do rico e do Lázaro, como os imortalistas lidam com ela. Eles vão dizer que essa parábola ensina que a recompensa de cada um é recebida após a morte e que realmente temos uma alma imortal que se separa do corpo e vive independente dele. Mas se nós nos apegarmos aos textos, veremos que nenhuma dessas duas conclusões se sustenta. A recompensa é recebida logo após a morte? Claro que não. Jesus disse assim no livro do Apocalipse, Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Perceba que o galardão, a recompensa, o prêmio, só será dado na volta de Jesus. Da mesma forma, Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz que receberia a coroa da justiça por ocasião da vinda de Cristo. Então, a recompensa de cada um segundo as suas obras não é recebida imediatamente depois da morte, mas sim depois da volta de Jesus. Flávio Joséfo também escreveu que a recompensa ou a punição não era recebida imediatamente após a morte. Lembra que ele escreveu que havia um lago de fogo preparado, mas que os injustos só seriam jogados nele depois de concluído o juízo de Deus? Pois então, quando um imortalista usar a parábola do rico e do Lázaro para dizer que, ao morrer, nós vamos para o céu ou para o inferno, você pode adverti-lo usando os escritos de Flávio Joséfo para demonstrar que essa não era a compreensão dos judeus do primeiro século. A parábola não pode ser usada com essa finalidade, pois a crença da época era que primeiro haveria um julgamento universal e só depois a recompensa eterna. A segunda confrontação que é necessária fazer aos imortalistas é que a parábola do rico e do Lázaro não ensina a existência de almas desencarnadas, desprendidas do corpo. O homem rico é descrito como tendo olhos que vêm e língua que não apenas fala, mas que também fica seca pelo calor. Por outro lado, Lázaro tem um dedo que pode ser molhado. Tudo isso são partes reais de um corpo físico, literal. Os personagens são retratados como existindo fisicamente, mesmo que o homem rico tenha sido colocado na sepultura. Então, mesmo que nós ignorássemos todo o contexto histórico que nós já vimos, ainda assim poderíamos dizer que essa parábola não ensina que existe uma alma imaterial que se separa do corpo. A parábola fala apenas de corpos integrais. Então, atenção agora, principalmente você que é professor na Escola Sabatina. Nós vamos amarrar todos esses pontos e apresentar um roteiro de como você pode abordar isso com os alunos. Em primeiro lugar, deixe claro que Jesus usou uma crença popular da sua época. Para provar isso, você pode citar os escritos de Flávio e José. Segundo ponto, apesar de conter elementos pagãos da mitologia grega, Jesus usa essa crença popular para captar a atenção dos seus ouvintes, pois esse relato era familiar a eles. Jesus sempre começava os seus ensinos com cenas bem conhecidas do público, por isso, em tantas ocasiões. Ele fala de agricultura e de pescaria, porque era o que o povo conhecia. Terceiro ponto, as parábolas de Jesus têm o objetivo de ensinar lições morais. Os detalhes não devem ser examinados como se necessariamente cada ponto tivesse um significado espiritual e literal. E você pode exemplificar isso citando a parábola do administrador infiel. Quarto ponto, a parábola do rico e do Lázaro não pode ser usada como argumento de que a recompensa ou a punição eterna é recebida imediatamente depois da morte. Jesus e os apóstolos ensinaram que o galardão está com Jesus e ele entregará o prêmio somente depois da sua vinda. E também, a crença judaica do primeiro século, como nós vimos no texto de Flávio Joséfo, é que o lago de fogo só seria usado como punição eterna depois de Deus efetuar o julgamento. Quinto ponto, a parábola fala de pessoas com seus corpos físicos integrais, sem a noção de separação do corpo como parte física e da alma como uma parte imaterial. Sexto ponto, pelo teor da parábola não existe comunicação entre o espírito desencarnado dos mortos e os vivos, porque a fala de Abraão cogita que Lázaro poderia falar com os parentes do rico apenas se ressuscitasse. abordando dessa maneira, você vai oferecer uma sequência lógica e abrangente para os seus alunos lidarem de forma bem fundamentada com essa parábola. Então, retomando aqui o texto de Lucas 16, versos 22 a 26, essas expressões inferno, Hades, levado pelos anjos, seio de Abraão, grande abismo, são expressões que remetem a elementos da cultura judaica influenciada pela cultura grega que Jesus utilizou, Jesus utilizou esses elementos para ensinar uma lição moral aos seus ouvintes. Vamos avançar, então, para os próximos versos. Lucas 16, 27 a 29, diz assim, Então replicou, o rico replicou, dizendo, Pai, está falando com Abraão, o rico está falando com Abraão, Pai, eu te imploro que o mandes, que mandes Lázaro, a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que nós retiramos aqui desse texto? A expressão Moisés e os profetas, ela significa os livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento começa com o Pentateuco, os cinco livros escritos por Moisés e também é composto pelos livros escritos pelos profetas. Então, o que Abraão está falando para o homem rico é, eu não preciso mandar uma advertência especial, uma pessoa não precisa ressuscitar dos mortos para advertir os seus parentes, porque eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles já têm o Antigo Testamento para dar toda a instrução de que eles precisam. Esse é o sentido da fala de Abraão e do fechamento aqui da parábola. Agora, eu quero destacar uma outra expressão. O homem rico fala, eu tenho cinco irmãos, mãe de Lázaro, para que lhes dê testemunho. Essa fala, quando ele diz para que lhes dê testemunho, existe algo que está embutido, que está implícito aí. O homem rico insinua que ele próprio não fora advertido plenamente. Por quê? Se os seus irmãos, que têm os mesmos recursos à disposição que ele teve, correm o risco de vir para lá, ele está deixando implícito que os recursos existentes que Deus colocou à disposição de todos não são suficientes. E, portanto, nessa fala, de maneira sutil, o homem rico está retirando a responsabilidade espiritual de si próprio e lançando-a sobre Deus, lançando culpa sobre Deus, como se a lei de Deus não fosse clara e compreensível o suficiente para evitar que uma pessoa tomasse más escolhas durante a sua vida. Então, veja como a fala ali do homem rico é apresentada em minúcias e quantas coisas nós podemos retirar dela. Porém, quando Abraão fala depois do homem rico, ele rebate essa acusação implícita que o homem rico lança contra Deus. Porque Abraão fala, olha, os seus parentes têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, o que Abraão está dizendo é que as advertências da Bíblia são suficientes, ninguém se perderá por falta de advertência, porque a revelação que Deus proveu para nós ou mesmo para os judeus da antiguidade é suficiente para nos dar toda a instrução, para mostrar o que é pecado e para mostrar qual é o caminho certo que nós devemos seguir. Ninguém tem desculpas para se perder, ninguém pode dizer que não foi advertido diante de Deus, ninguém pode alegar ignorância e desconhecimento. O ponto que Abraão coloca é, Deus proveu toda a instrução, toda a advertência que qualquer pessoa possa precisar. portanto, homem rico, o seu argumento não faz sentido, o seu argumento não prospera aqui. E vamos avançar para os versos finais, para o arremate da parábola. Lucas 16, versos 30 e 31. Mas ele insistiu, o homem rico fala novamente, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, ou seja, com os parentes, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O homem rico queria uma aparição miraculosa, queria que um homem ressuscitasse dos mortos para advertir os seus parentes. E se isso acontecesse, ele tinha certeza de que seus parentes se converteriam, se corrigiriam e escolheriam o caminho correto. Mas a fala de Abraão revela o seguinte, sendo a Bíblia a revelação suficiente de Deus, ninguém que rejeita a Bíblia vai acreditar em um milagre, porque quem rejeita o ensinamento da Bíblia já está endurecido e nenhum milagre, nenhuma aparição miraculosa fará com que eles sejam persuadidos. E nesse ponto aqui é conveniente nós lermos o comentário que aparece no livro Parábolas de Jesus na página 137 e diz assim, Aqueles que ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, aqueles que leem a Bíblia, não requererão maior luz que a que Deus deu. Mas se os homens rejeitam a luz e deixam de apreciar as oportunidades a eles proporcionadas, não escutariam alguém que, dentre os mortos, se lhe acercasse com uma mensagem. Não seriam convencidos nem por esta evidência, porque os que rejeitam a lei e os profetas endurecem o coração a ponto de repelir toda a luz. Como esse texto é forte, como esse texto é tocante, nós não precisamos de um estímulo maior. O que nós precisamos é exatamente aquilo que nós já temos, é a Bíblia, e precisamos ter um coração humilde para aceitar a mensagem que encontramos aqui. Caso contrário, o que acontecerá conosco será o mesmo que aconteceu com o faraó lá no Egito. Os milagres que Moisés fez fizeram com que o seu coração se amolecesse? Não, o seu coração se endureceu, porque, em primeiro lugar, ele rejeitou a fala de Deus, a mensagem que Deus mandou comunicar. Quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita a mensagem dos profetas, não poderá ser convencido por nenhum milagre, porque o seu coração se endureceu. E no próximo parágrafo é dito assim, quem recusa ser iluminado por Moisés e pelos profetas, ou seja, pela Bíblia, e pede a execução de algum milagre maravilhoso. Não seria persuadido se o seu desejo se cumprisse, porque o problema é o coração endurecido. Então vamos aplicar isso para mim e para a sua vida. Você está orando por algum milagre de Deus, você fala assim, Deus, me mostra uma coisa que eu não estou vendo, Deus, revele um sinal na natureza, mande um anjo aparecer aqui para mim, Deus, faça isso e faça aquilo, porque eu quero saber se é da tua vontade. Ora, mas a vontade de Deus já está revelada aqui. Será que você não está se endurecendo querendo uma manifestação miraculosa ao invés de manifestar humildade e acatar o que Deus já revelou na sua palavra? Pense nisso, esse foi o problema do homem rico e dos seus parentes. Podemos comentar mais uma coisa aqui. E aqui, novamente, a parábola ela sai do campo da aplicação pessoal para descrever o estado do povo de Deus da antiga aliança, o estado dos judeus. Veja este outro parágrafo do livro Parábolas de Jesus. Ele diz assim, falando dessa fala de Abraão final, se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto está comentando esse verso e ele diz assim, Essas palavras demonstraram-se verdadeiras na história da nação judaica. O último e mais importante milagre de Jesus foi a ressurreição de Lázaro de Betânia após estar morto quatro dias. Então, atenção aqui, não confunda. Um é o Lázaro amigo de Jesus da vida real que morava lá em Betânia e o outro é o Lázaro da parábola. Então, o que o texto está falando aqui? Essa parábola que Jesus contou ilustra a situação dos judeus. Por quê? Porque o último e mais importante milagre de Jesus foi a ressurreição do seu amigo Lázaro após estar morto quatro dias. E o texto continua assim, Ao judeus foi concedida esta maravilhosa demonstração da divindade do Salvador, mas rejeitaram-na. Lázaro ressurgiu dentre os mortos e apresentou-lhes seu testemunho, porém eles empederniram o coração contra toda a evidência e até tentavam tirar-lhe a vida. Veja aqui como a história dos dois Lázaros se conecta. Na parábola, o homem rico pede que Lázaro ressuscite e vá dar testemunho aos seus irmãos. Na vida real, Jesus ressuscita Lázaro e Lázaro dá testemunho do milagre de Jesus. Mas qual é a reação dos líderes judaicos diante desse milagre de ressurreição dos mortos que Jesus efetua? Veja o próximo texto ali, Evangelho de João, capítulo 11, verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos milagres? Veja, os líderes religiosos eles se enraiveceram porque Jesus operava muitos sinais e milagres. E o verso 48 diz assim, Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais o que vos convém, que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Então veja o absurdo que é o que aconteceu na vida real. diante do milagre de Jesus, eles decidiram matar o próprio Jesus. E não apenas isso, decidiram matar também a Lázaro. Em João capítulo 12, verso 9, está registrado o seguinte, Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram também matar a Lázaro, porque muitos dos judeus por causa dele voltaram crendo em Jesus. Então perceba o paradoxo, por Jesus ter feito um grande milagre de ressuscitar Lázaro, os líderes religiosos agora querem matar não só a Jesus, mas a Lázaro. Então note o contraste, na parábola o rico pede para Lázaro ressuscitar e persuadir os seus irmãos. Mas na vida real, Lázaro ressuscita e os judeus querem matar a Jesus e a Lázaro. Portanto, o problema da vida espiritual não é a falta de milagre, mas sim a dureza do coração. E o coração se torna duro, empedernido quando nós rejeitamos a clara mensagem da Bíblia. Esse é o primeiro e grande ponto aqui. Nós precisamos perguntar, como está a sua vida? Você está rejeitando algum claro ensino das Escrituras? Você está postergando alguma decisão que sabe ser certa? Você está convicto de que a Bíblia ensina isso, mas está postergando? Quem sabe eu vou achar uma evidência que é diferente? Você está se fechando à influência do Espírito Santo e pode ser que o seu coração se torne endurecido, empedernido e nem mesmo um milagre venha a convencê-lo no futuro. Não rejeite a instrução clara da palavra de Deus. O segundo ponto é o seguinte, a sua fé não pode depender de milagres. Eu me lembro nesse ponto de Tomé. Tomé ouve que Jesus ressuscita e ele diz, se eu não ver com os meus olhos e não lhe tocar o corpo com as mãos, eu não posso crer. E depois, Jesus aparece para Tomé e ele de fato toca em Jesus, olha as suas feridas e então Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. E Jesus o rebate dizendo, Tomé, você acreditou porque viu, mais bem-aventurados são os que não viram e mesmo assim creem. A sua fé não pode depender de milagres, de coisas sobrenaturais, de estímulos muito fortes. Não, a sua confiança deve estar na Bíblia, no que a Bíblia ensina, nos fundamentos ensinados nesse livro, porque senão quando as coisas espetaculares cessarem ao seu redor, a sua fé também vai cessar, porque ela está amparada naquilo que é místico, naquilo que é miraculoso, mas as coisas fantásticas passam e o que fica é a palavra de Deus como um firme fundamento que não pode ser abalado. Meus irmãos, essa parábola nos chama a examinar o estado do nosso coração e a nossa receptividade à palavra de Deus. Jesus nos ensina que aqueles que leem a Bíblia não necessitam de sinais miraculosos para crer, pois a luz que Deus nos deu já é suficiente. Existe algo que a Bíblia ensina e que você ainda não tenha catado? Talvez seja uma área em sua vida onde você está resistindo à mudança ou um ensinamento que você hesita em seguir. Este é o momento de ser sensível ao Espírito Santo e tomar uma decisão, efetuar a mudança que precisa ser feita. Diante de você, Deus coloca a oportunidade de crescer em fé e em obediência. não desperdice essa chance. Seja humilde. Confia no Senhor teu Deus de todo teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL